Tenho uma palavra pra você, não desanime Tudo que você pediu a Deus, já está vindo Esses dias Deus te viu chorar, um canto escondido Você mal conseguia falar, eu só ouvi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo E Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo pra sua alma Enxugue estas lágrimas no rosto Vai passar, eu sei que essa luta logo Vai passar, tá doendo mais e não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta E você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Essa luta vai passar Essa luta vai passar Aleluia Mas o Deus que me enviou aqui Ele sabe de tudo E Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando um consolo Lthatos Para sua alma Para sua alma Open Enxugue estas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo, tudo, tudo que te acontecer Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Vai passar, vai passar Vai passar Aleluia Vai passar